Primeiro, primeiro. Olá, eu sou o Reginel. Oi. E eu sou o Lindomar. E nós vamos fazer... Mímica. Ok, próximo. Obrigado. Peraí, peraí, Reginel, você não fica assim não, tá? Os melhores já passaram por isso. É, os piores também, tá bom? É aquele negócio de next. Next. É, mas só por isso, não vou sair. Vou ficar aqui no sofá, de cabeça erguida. Eu também. Vocês são assistentes. Eu também. Só por causa disso. É isso. Ok, próximo. Next. Next. Próximo. Olá, que tal, produtor? Eu sou o Alejandro, eu sou cubana e tenho 23 anos. Sim. E eu, Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pampec, Delatus, Tony de Bolda, Iceberg. Ok, muito boa a apresentação, mas vamos a cena, action. É um, é dois, é três e vamos lá. Vamos. João, uma trilha, por favor. Jack, por favor, Jack, não me deixe aqui nesse oceano infinito, nesse lugar onde todos já saíram. Fiorella já saiu, Caruso já saiu, Emiliano saiu, eu tô, eu tô desesperada, não me deixe só. Você não quer me afogar, me dá um colete de salva-vida, essa louca? Boca! Não improvisa, faz apenas o que a gente combinou, cara. Por favor, não me deixe. O seu amor me aquece e me deixa vivo para sempre. Não é pra recitar Fernando Pessoa, meu amor, aqui é multishow. Fica quietinho, faz só o que a gente combinou mesmo, vai. Rose! Rose! Jack, por favor. Rose! Ele está perdendo a voz. Eu estou congelando, Rose! Ele está perdendo a respiração. Não, não, você está respirando. Ele vai morrer quando der. Você não vai morrer! Não vai morrer! Você vai morrer sim, seu babaca! Morre logo! Não! Morreu! Ele morreu! É porque a gente sempre finaliza com uma assinatura, porque a gente já dá a escola Luiz do Bianco. Corta, parou, parou. Tava bom demais, meu irmão, arrasou. Pera, peraí, 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 peraí. Reginald quer falar. Fala, Reginald. Eu acho que faltou uma desconexão da dupla. Eu esperava muito mais. Ah, tá. Achei o trabalho bem fraco. Nota 6. Uma merda. Eu achei bem ruim. E, inclusive, ela veio de médica. Quer dizer... A pessoa já passou mal na plateia. Era pra você ter um trago antes. O que importa é que hoje é a opinião do nosso produtor maravilhoso. O que você achou da nossa apresentação? Obrigada. É o que eles querem saber se vai dar certo pra fazer lá o negócio do... Musical de Titanic. Titanic, é. É, o remédio que você vai fazer. Isso tá pronto? O meu filme não tem nada a ver com Titanic. Não? Não, o nome do meu filme é Tic-Tic-Tac. Peraí, Tic... Pelo amor de Deus, gente. O seu filme é uma história sobre bate o tambor que eu quero Tic-Tic-Tic-Tac? Bate o tambor que eu quero Tic-Tic-Tic-Tac? Bate o tambor que eu quero Tic-Tic-Tic-Tac? Bate o tambor que eu quero Tic-Tic-Tic-Tic-Tac. Não. Exatamente. Parou. Manda parar. Parou. Ok. Exatamente. Tic-Tic-Tic-Tac. Eu amo. Eu vi vários shows nos Estados Unidos e eu quero agora mostrar para o mundo. Pelo amor de Deus, Macraia. Você fez a gente ensaiar porra do Titanic à toa, cara. Ferdinando, eu não fiz de propósito, cara. Eu só confundi Titanic com Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tac, entendeu? É que é muito parecido. Ok, tudo bem. Não foi à toa. Não foi à toa. Vocês fizeram uma... Como se diz performance? É performance mesmo. É performance mesmo. Vocês fizeram uma performance mesmo. Muito boa. Muito boa. Então, eu queria que vocês ficassem ali no canto. Eu queria que vocês ficassem ali no canto. Ali no canto. E eu vou pensar. Eu vou pensar. Para vocês fazerem alguma coisa no canto. Para vocês fazerem alguma coisa depois. Cantinho, querido. Ele está traduzindo. Obrigado. Parabéns. A gente liga para vocês. Com dignidade. É isso. Agora aquela menina, a Jéssica. Ah, Jéssica. Jéssica. Por favor, Jéssica, próximo. Jéssica. Olha só, eu vim dar um recado, tá? Acabar com essa papagaiada aí. Eu e Lindomar, a gente conversou bastante. Viu as coisas por todos os ângulos. Conversamos de frente, de lado, de costas. E percebemos que eu não posso ir e eu vou ficar no Brasil. E eu vim aqui porque apoia minha filha em todas as posições. Você é perfeita. Mas eu não quero. Já falei. Ele já disse que não é você. Estou falando da sua mãe. Já está definido. Dona Jo vai ser a única a participar do filme. Que, aliás, vai ser filmado no Hawaii. No Havaí. Eu vou pagar nossas passagens. Não se preocupe. E o estúdio vai pagar todo o resto. É só você dizer sim que nós vamos para Hollywood. Eu não aceito. Eu entrei em cena para esnobar. E não para ser esnobada. Não, peraí. Eu, Maria Joana, atriz em Hollywood. Jesus me abana. Você não quer morar em Hollywood? Todo mundo quer morar em Hollywood. É, mas eu não quero morar em Hollywood, não. Não sou todo mundo. Eu, inclusive, já morei lá em Miami. Mas agora eu quero ficar no Brasil. Porque eu amo o Brasil. Eu amo feijoada, cafezinho e amo Belmé. Bicha, mas você vai deixar de virar uma Meryl Streep por causa de feijoada e cafezinho, viado. Pirou. Peraí, eu não estou entendendo uma coisa. Se Dona Juna aceitou, se ninguém que passou no teste, como é que você vai fazer esse filme? Não vai haver filme. Eles pagam minha passagem para eu viajar pelo mundo procurando locações. Aí eu aproveito para tomar uma caipirinha e visitar outros países. Eu tenho que aproveitar, né? Esse cara está enrolando a galera. Está enrolando a galera. Gente, se duvidar, esse cara não é nem gringo, hein? Ele é de Campinas. Abaixa nos Estados Unidos! Viva a Fidelis! Viva a Fidelis! Eu tenho que sair, que agora realmente está na hora do meu voo. E eu tenho que ir. Lacrai é my man! A gente vai se falando. Que lado é que a gente se fala, querida? Ai, querida. Depois a gente se fala, ok? Lacrai enrolou a gente, hein? Eu não enrolei não. Mas você não se mete com bicha não, que eu sou vingativa. E eu sou uma mistura de Carminha com Nazaré Tedesco, hein? E você não se mete comigo porque eu sou um homossexual, porra! Mas, gente, também calma, né, poxa? Eu prometo pra vocês que eu dei mole dessa vez, mas eu vou botar um monte de estrela, um monte de celebridade famosa, de gente talentosa. Eu vou encher esse palco da dessa pra ser pra uma temporada do Vai Que Cola só de gente muito talentosa pra vocês. Agora, pelo amor de Deus, deixa eu ficar só mais um pouquinho aqui na pensão. Tudo bem, tudo bem, gente, deixa você ficar agora. Pra que procurar talentos por aí, se aqui está cheio de talentos? Pois é, gente! Eu sou muito talentosa, eu sou o único gringo talentoso aqui desse programa. É verdade, temos aqui o Luigi. Vai lá, dá teu nome, viado. É, vai! Obrigado, Supermária!